Você tinha razão, Shanks. Em não me deixar entrar pro seu bando. Não tô pronto. Luffy. Mas, quando eu tiver, vou ser um capitão pirata. Vou ter o meu navio, e o meu bando vai sempre me ajudar. Vamos ser os maiores piratas que o mundo já viu. Bem melhor do que o seu bando. Eu vou encontrar o One Piece, e você é o rei dos piratas! Melhor do que a gente, é? Nesse caso... Esse chapéu é a coisa mais importante que eu tenho. Ele é tudo pra mim. Eu quero que fique com ele. E quando a gente se reencontrar, você devolve ele pra mim. Mas só depois que se tornar um grande pirata. Vamos manter essa promessa. Se cuida, Ruffy. 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 Está quase pronto. Você costurou ele. Valeu. Você falou que era seu tesouro, né? Todos os dias vai ser essa loucura com você. O Shanks sempre disse que se o caminho para o que você quer parece muito fácil, então você está no caminho errado. Esse Shanks parece ser boa gente. Tchau. Tchau. Tchau.